E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam ótimos e hoje a gente vai trazer um dos pilares da sobrevivência, que seria o fogo. E você aí, sabe fazer um fogo de forma correta? Com segurança e mantendo a si seguro? Então bora para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como se faz. E o primeiro ponto para você começar a fabricação, para você começar o preparo de onde você vai fazer o fogo, é a limpeza do local. Eu estou aqui em uma zona de mato, olha para vocês verem. Então tem muitas folhas no chão, muito galho, o que vocês vão fazer a primeira coisa? Limpar bem a área, né? E com isso, toma muito cuidado, não use a mão, porque pode haver animais peçonhentos na terra. Então muito cuidado. Primeiro ponto então, organização do espaço. E a limpeza do local não é só para você manter o lugar bonito, não. É para a sua segurança e a segurança da mata que você está, ok? Lembrando, nem em todos os locais pode se fazer fogo, tá bom? Ou seja, em parques, em montanhas, jamais faça uma fogueira, ok? Nunca, nunca, nunca. Pessoal, após a gente ter preparado o local, limpado, o ideal é a gente proteger o redor da fogueira, certo? Então para isso existem algumas maneiras. A primeira que eu sempre uso, mas é um pouco limitada, seria pedras, né? Mas nesse local aqui e em alguns outros você não vai encontrar. Então pedra nesse ponto aqui já está descartado. O que eu vou fazer? A gente vai cavar um buraco, né? De forma a proteger que o fogo espalhe para o mato ao redor. Bom, após ter feito o buraco, pessoal, eu fiz com um buraco muito pequeno, porque meu intuito aqui não é fazer uma fogueira grande, né? Você vai coletar a lenha, né? Primeiro a gente vai coletar ramos galhinhos bem pequenos, bem fininhos, né? Afim de iniciar o fogo muito fácil, né? Não precisa ser muito, mas um tanto assim, uma mão fechada é o ideal. Depois dos galhos pequenos, a gente vai seguir para galhos médios, né? Que assim que começar a pegar fogo nos galhos menores, a gente vai aumentando o tamanho da lenha, né? Do galho. Então aqui tem galhos médios e aqui um galhos um pouquinho maiores, tá? E aí a gente vai começar com esse, com os pequenos, com os médios e depois com os grandes. E por fim a gente coloca a lenha maior, grande e grossa. Aqui não vai ser o caso, porque minha intenção não é ficar com fogo muito tempo. É só iniciar ele para ilustrar para vocês. Aí após vocês organizarem todos os materiais, fazer o buraco, coletar a lenha, né? A gente precisa, né? Além do iniciador, que seria o fósforo, isqueiro ou pederneira, né? Aqui no meu caso hoje, após isso a gente vai precisar de uma isca, né? Eu estou testando aí nos meus acampamentos essa isca de fogo artificial, tá? Mas eu não costumo fazer com ela. Eu sempre utilizo o algodão com parafina ou algodão com vaselina. Tem também o absorvente, né? Que você pode utilizar com esses tipos de estimulantes, que seria a parafina, a vaselina, né? E hoje a gente vai iniciar o fogo com a isca de fogo industrial. Isso aqui vai facilitar a nossa vida, é claro, né? A não tendo esses recursos, na mata você pode encontrar esses tipos aqui de material, que são pelinhos, né? Pela árvore. Esses aqui eu não vou utilizar porque eles estão encharcados, né? A gente está no inverno, está fazendo muito frio durante a noite e esse material demora a secar. Então tem que ser um material seco, esteja bem seco mesmo. Pode usar mato, capim seco, pode utilizar folhas secas, só que a folha demora muito mais e não é efetivo. Eu não recomendo. Então sempre tenha a mão, pessoal. Vai para o mato, vai para qualquer local, leva um isqueiro, leva um fósforo, leva a isca de algodão, é levinho. Você coloca em qualquer local da mochila. Vamos começar a colocar os grávidos menores. Eterra junto. Eterra junto. Então, pessoal, à medida que o fogo for iniciando, a gente vai alimentando ele com os galhos, né? Injetando oxigênio, ou seja, soprando, né? Depois de um tempo alimentando, soprando, a fogueira basicamente já pegou. Então a minha dica, né, é você sempre preparar uma boa isca, porque com a boa isca você garante todo o fogo. Eu estou aqui descascando as madeiras, os galhos maiores, porque a madeira está molhada, né? Aqui na minha região, é uma região de Mata Atlântica, então sempre está muito úmido a madeira. Então a gente tenta pegar essa parte do meio que está mais seco. Então aí o fogo está pronto, pessoal. Então a gente tem que tomar, deixa eu levantar um pouco a câmera aqui, agora a gente tem que tomar os cuidados de ir alimentando ele, né? Devagar, com calma, para não afogar demais o fogo. E tomar cuidado para não alastrar, ok? Agora começa a época de vento, começa a época da seca. É muito perigoso você deixar a fogueira sem monitoramento, tá bom? Então aí fica meu alerta. Depois que você utilizou o fogo, ele apagou, a gente tem que também tomar cuidado de não ir embora e deixar esse fogo aqui, porque ele pode ainda conter brasa e pegar fogo em todo o local. O que vocês podem fazer? Jogar água, né? Colocar a pedra por cima e enterrar. E assim você contribui para o não proliferamento de queimadas, ok? Então é isso aí, segue as dicas para você montar uma fogueira de forma segura e que não comprometa risco a ninguém. Então pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que todas essas informações que eu passei para vocês sejam úteis, né? Que vocês utilizem de forma consciente, tá? Dentro dessas todas regras de segurança que eu dei para vocês. Então deixa sua curtida, escreve aí nos comentários e se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, beleza? Então muito obrigado, a gente se vê por dentro do mato. Uma ótima semana para todos vocês.